O governo de São Paulo admite mudar o tipo de concessão da futura linha 6 laranja do metrô e assumir a construção do ramal. O secretário estadual dos transportes metropolitanos, Clodoaldo Pellicione, falou a respeito da possibilidade neste sábado. Ele conversou com os jornalistas após uma vistoria das obras da estação Congonhas, da linha 17 ouro do metrô, na zona sul da capital paulista. O futuro da linha 6 laranja ficou em aberto depois que a empresa chinesa Crec desistiu de comprar a concessão, que previa a construção e a operação do ramal no começo do mês. A empresa chinesa se associaria com a japonesa Mitsui e com o grupo brasileiro Ruas, para tomar o lugar do consórcio Move São Paulo, formado por Queiroz Galvão, o Debrecht e o TC. Essas três empresas enfrentavam dificuldades de financiamento por causa do envolvimento delas na operação Lava Jato. Como isso não aconteceu, a chinesa não quis entrar no negócio, o metrô deve decretar a caducidade do contrato, que previa que o consórcio privado construísse e operasse a linha. Agora, o secretário Clodoaldo Pellicione diz que é possível que o Estado assuma as obras do ramal, que não estava previsto antes. Nós podemos avaliar se nós vamos continuar fazendo um greenfield, que se chama no linguajar de concessão, ou seja, um projeto integral ou em partes. Olha, em vez de que o concessionário faça tudo, nós vamos fazer a obra. Nós vamos avaliar o que é mais conveniente junto, eventualmente, ao governador e à secretaria de governo, que avalia todas as PPPs e concessões. Mas é muito prematuro ainda a gente afirmar qualquer coisa. De acordo com uma nota divulgada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos em fevereiro, a execução das obras já atingiu 15% do total. O prazo atual de entrega da linha 6 Laranja do metrô é novembro de 2021. Só que dificilmente isso será mantido, já que o contrato deve ter a caducidade decretada. O ramal deverá ligar a região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, até a estação São Joaquim, na região central de São Paulo, em 15 estações. O trecho é conhecido como linha das universidades, uma vez que passará por seis instituições de ensino superior pelo caminho.